Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil! Cadê a animação da minha turma? A minha turma tá morrendo, a minha turma tá morrendo, a minha turma tá morrendo. Tem alguém morrendo aí? Professor, você pode esperar um pouco, porque eu vou passar o endereço para a turma? Posso. Então, isso. Deixa eu ver quem está aqui na sala, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem está aqui é seu Lucas, dona Manuela, seu Gabriel, seu Deolinho, Miguel, Isabela, Tayhane. Quem tá nesse Galaxy J7 aqui, 2016? Ah, só eu, Tito. Eu? Quem? Daniel? Eu, Tito. Quem? Oi. Tudo bem aí? Ah, é o Henrique. Então tá. Então, olha só. Então, nós vamos começar, né? De mais nada, eu queria que vocês ouvissem uma coisinha, para a gente poder começar nessa energia. A Gliana, tá aí, Deolinho, Miguel? Deolinho, Miguel, sua mãe está aí. Deolinho, Miguel. Deolinho, Miguel. Gente, Miguel não tá me ouvindo, não? Vocês não estão me ouvindo? Sextoano, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Obrigado, Isa. Deolinho, Miguel, você está me ouvindo? Sim. Sua mãe está aí? Boa tarde, professor. Boa tarde, Pat. Sim. Então, olha só. Fala com ela que nós vamos começar a nossa aula hoje, nessa energia aqui. Lucas, tá ouvindo? Gabriel, tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula com essa energia aqui, ó, Adriana. Hoje nós vamos começar com essa energia. Vola, Adriana. Todo mundo. Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar, libera a energia aqui, planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar, libera a energia aqui, planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar, libera a energia... Tá rachando, viu? Vai, todo mundo! Eu tô rachando, vai! Todo mundo, vamos embora na sexta! Ai, vem aqui! Vamos comigo, vamos embora! Ah, esse planeta tá gostoso! Ah, esse planeta tá de novo! Ah, vamos, Lucas! Vamos, Isa! Ah! Não, não, velho! É a melhor professora, velho! Meu Deus! Não tô conseguindo! Que animação é essa, velho? Uma plena segunda-feira! Chega, cansei! Cansei da Xuxa! Olha só, gente! Boa tarde! Boa tarde, eu tô rachando, vai! Boa tarde! Boa tarde! Turma, olha só essa energia! Eu quero vocês assim, vibrando! Boa tarde! Todo mundo alegre! Boa tarde, amor da minha vida! Como é que você está? Então, vamos lá! Deolindo e Miguel, kkkkkk! Lucas Mendes, kkkkkk! Kkkkk! O último foram dois! Então, tá bom! Turma! Vamos agora... Eu fiz uma brincadeira com vocês, né, gente? Porque eu acho que a gente tem que... Tá numa energia boa, né, gente? Gente chata não dá, né? Gente chata não está com nada! Esse pessoal que está chegando agora... Chegaram agora... Chegaram agora... Por quê? Eu posso saber... Por que que vocês chegaram agora? Eles chegaram agora e perder o chão do professor! Vocês pegaram... Eles pegaram o ônibus, Isa! Estavam pegando o ônibus! É, demorou demais, gente! Vocês perderam o chão! Estou passando vergonha... Date by, o que é que é isso? Eu estava procurando o ID... Porque eu não estava achando... É, Lu! Que saudade de você! Abre a câmera aí pra eu te ver, que eu estou com saudade de você! Pode estar despenteada! Luísa, todo mundo está com saudade de você! Eu também! A gente vai ter que fazer uma festa... Estar com a gente chegar naquela escola! A gente vai criar um tumulto naquela escola! Será que eu vou ser demitido se nós fizermos um tumulto? Eu vou assistir lá com a minha diretora, né, gente? O que vocês acham? Luísa, que eu falo no tempo, estou toda descabelada! Clara, cara, cara, cara... Clara, gente! Olha o que Clara mandou pra mim! Tio Ronaldo, já encomendei 300 salgadinhos e duas coca-colas! Mentira, eu que inventei! Turma, nós agora vamos para o nosso livro didático, que é o livrão, que é o livro que tem as disciplinas com todos os outros professores. Lembraram qual é o livro? Hein? Sim! Sim? Então, vocês estão esperando o quê pra pegá-lo? Então, nós vamos para a página 82, turma! O que eu fiz aqui que o negócio não está aumentando? Ah, está conseguido! Pessoal, aqui a câmera está no zoom! Sim! Ah, é? Sim! Calma aí, que o tio já vai compartilhar! E agora? Agora está no livro! Agora está no livro? Que bom, turma, que bom, que bom, que bom, que bom... Hoje o professor está cantante, gente! Hoje ele está... Olha só, turma! Nós vamos falar de cartaz publicitário. Vocês já... Cartaz, certamente vocês já ouviram alguma vez falar em cartaz. O que acontece? Às vezes, algum professor... Hoje em dia, cartaz é em escola, é passado. Geralmente é difícil um professor agora pedir um cartaz. O único professor que vai pedir cartaz para vocês vai ser o professor de redação. Para ele poder... Antigamente, as outras disciplinas pediam. Para ele poder ensinar para vocês como você faz um cartaz. Então, por exemplo, vamos dizer que a tia Jaqueline, a tia Débora, a tia Indianete, peçam um cartaz para vocês. E aí, o que acontece? Tem uma hora que as pessoas ficam perdidas no cartaz. Elas vão ao computador, vão num site, aí acharam o documento e imprimem. Vamos dizer que o documento tenha 15 páginas. Elas imprimem aquelas 15 páginas, colam na cartolina e acham que isso é cartaz. Tio, isso é cartaz? Não. Isso é uma coisa horrível. Porque o cartaz tem que ter mais figura a palavras. Tem que ter mais figura a texto. É como se você estivesse enxergando de longe o cartaz com uma visibilidade de cores atraentes, sedutoras e diferentes. E que, com isso, você visse esse cartaz e tivesse a vontade de chegar perto para poder ler. Então, o cartaz tem que ter menos palavras e mais imagem. O texto que está escrito, que é um texto pequeno, geralmente é um texto resumido, esse texto tem que estar em consonância, tem que estar de acordo com a figura. Eu não posso colocar, gente, exemplo, o verão. Eu estou falando de verão. Aí eu crio um texto sobre o verão e uma menina de touca, uma menina de jaqueta, de cachecol. Vocês estão entendendo? Você está falando de verão. Então, o texto que eu estou escrevendo tem que ser coerente com a imagem que eu estou ilustrando. Meus queridos alunos, alguma dúvida até aqui no que o tio acabou de explicar? Não. Não? Foi bem claro, não é, Isa? Foi. E aí, Daniel, tudo bem? Sem dúvidas. É o quê? Quem está falando com o tio, Luísa? Eu falei sem dúvidas. Ah, que bom. E sua mãe também, Lulu? Continua te ajudando nos trabalhos de casa? Eu tenho que fazer tudo sozinha. Geralmente, o que me ajuda? Porque a minha mãe não lembra de nada. Entendi. Oi, Daniel. Tudo bem, moço? Daniel? Daniel, você está me escutando? Acho que o Daniel não está me escutando. Então, olha só. Quem pode ler aqui para o tio Ronaldo? Quem pode ler aqui para o tio Ronaldo? Quem pode ler? Eu. Eu quem? Luísa? Então, vamos, Lulu. Lê para mim, por favor. Vai, Luísa. Pode começar? Pode. Você percebeu que os textos publicitários e de propaganda têm como objetivo divulgar algo. Uma ideia, um comportamento, um produto, um serviço. Os vídeos de campanha de amamentação e da campanha dos postos Petrobras permitiram discussões sobre algumas estratégias usadas para seduzir e conquistar o leitor barra espectador. que estão ampliar uma discussão para o cartaz de propaganda produzido para circular em uma revista de bordo, ou seja, uma revista disponibilizada aos passageiros durante as viagens diárias? O texto que você vai ler foi publicado na revista Mercado Latam em maio de 2018. Boa leitura. Obrigada, Lu. Então, olha só, turma. Aqui tem uma ONG chamada Amigos do Bem. Tem uma menininha, que vocês estão reparando, que ela é bem moreninha, né? Que ela está com a pele bem queimada, do sol, né? Aí está escrito assim, transformando vidas no sertão. O que significa isso, turma? Transformar vidas no sertão. Geralmente o sertão é um lugar de pobreza. É um lugar que não chove muito. Com isso, a questão da água é escassa. Tem a questão, se não tem água, não tem como eu plantar, a agricultura, a pecuária não vai sobreviver. Os animais irão morrer. As plantas não crescerão, não darão frutos. Se elas não crescerão, elas já não darão frutos, né? E aí existe essa ONG dessas pessoas que estão saindo de qualquer lugar, estão viajando para as cidades do Nordeste. E com isso, o que eles criaram? Eles criaram um projeto, né? De fornecer uma ONG, no caso a Latam, que é uma empresa aérea, de fornecer sementes, né? De fornecer, no caso, essas sementes, como eu estou falando com vocês, no caso seria a própria castanha de caju. Para as pessoas poderem plantar e lucrar, lucrarem, desculpem, lucrarem com o próprio plantio. É uma forma de ganhar dinheiro. Então, olha só. Desde 1993... Olha a casinha da menina aqui, gente, do lado esquerdo do cartaz. Desde 1993, os Amigos do Bem atuam no seminário mais populoso do mundo, para que no futuro a miséria seja lembrada apenas como um fato histórico. Hoje, são 60 mil pessoas atendidas com projetos que geram educação e trabalho. produtos 100% solidários, colhida e produzida manualmente por famílias do sertão nordestino como fonte de renda. Então, olha só, turma. Entenderam mais ou menos o que é que nós estamos falando, turma? Então, é isso. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. A Clara come sozinha. A Luísa falou. Clara, sim. Ainda aguento mais um que eu já sei. Oi, tio. Cheguei até a Zara. Que página é? Tem, Ana. A Ana Lua. A Pathy te falou que é a página 32. Obrigado. De nada. Patrícia, eu já falei que é por nada. Obrigado também, Pathy. De nada. Bonitinho. Mas eu já falei que aluno meu não fala mais de nada. Nossa, como que você está bonita hoje. Obrigada. Aí você responde. Por nada. Eu não quero aluno meu respondendo mais de nada. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Dublador. Sim, de nada. O que é que você não entendeu, Gabriel? O que é que você não está ouvindo? Eu estou falando que no chat, que no chat, Ana Luísa pediu para eu falar qual era a página. Eu não li o chat. E aí, Patrícia respondeu. Só que Patrícia foi educada, linda. Isabela também. E Pathy respondeu. De nada. Ah, eu estou falando que quando isso acontece, a gente não responde de nada. Nós respondemos por nada. Vocês entenderam? Ah, muito bem. Olha lá, Luna de Ronaldo. Olha lá. Olha a Pathy que abusada. Olha lá. Por nada. Oh, meu Deus. Não tem coraçãozinho para eu mandar. Aí, o que eu mando nessa hora? Não tem coraçãozinho. Então, eu vou ter que escrever, né? Oh, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Tá, chega. Agora, esse quadradinho, eu não sei o que é, Luísa. Então, agora, vamos voltar aqui para o tio. Nossa foto bonitinha, Júlio. Você já sabe que o público-alvo da campanha são os passageiros da companhia aérea Latam. Desculpa, gente. Da companhia aérea Latam. Se eu estou falando de companhia aérea, eu estou falando o quê? De avião, né? São passagens aéreas. O que ela busca divulgar para eles? Olha só, gente. Eu estou no avião. Vocês não conseguem entender. Eu estou no avião indo para alguma cidade do Nordeste. Mas, nisso, eu recebo um cartaz, uma revista, que está me informando sobre essa questão da castanha do caju, de pessoas que moram no semiárido, no Nordeste, e que existe uma ONG, que essa ONG ajuda com castanha do caju, de caju. O que seria a ONG? A ONG é uma organização não governamental, ou seja, é uma organização que não tem ajuda do governo. Vamos dizer que eu queira montar uma ONG com vocês. O governo não vai ajudar. Nós vamos sobreviver de doações. Nós vamos ter que sair pedindo doações para as pessoas. Estão entendendo o que seria uma ONG, turma? Sim, estou, turma. Entendi, Luísa. Então, olha só, turma. Então, você já sabe que o público da campanha são os passageiros da companhia aérea Latam. O que ele busca divulgar para eles? Então, olha só. O objetivo do texto é divulgar o trabalho da organização não governamental, que é uma ONG, Amigos do Bem. O que seria Amigos do Bem? O nome da ONG, que atua no semiárido nordestino, diretamente com as famílias que produzem a castanha de caju oferecida no voo Latam. Ok? Vamos lá? Já sei, quero um tempinho para copiar, né? Foi, gente. Sim, pode passar. Então, vamos lá. Gente, toda campanha tem um slogan, né? O que é um slogan? O slogan é uma frase de impacto. No caso, é Transformando Vidas no Sertão. É o slogan da campanha. Não tem aquela do Bombril? Bombril, mil e uma utilidades. Lembra disso? Guanabara, tudo por você. Não tem isso? Sim. Alguém lembra de outra frase? Alguém lembra de outra frase que seja slogan? Ricksona não te abandona. É o quê? Ricksona não te abandona? É? Só um minuto. Só um minuto que o tio vai levantar aqui, tá? Só um minuto, eu vou ligar aqui o... Então, olha só, turma. Então, no caso, a Luísa deu um exemplo. Alguém lembra de um outro slogan? Deixa eu ver aqui se tem algum. Rede, economia, tudo para você economizar mais. Isso, isso. Muito bem. De mulher para mulher, Marisa. Isso, de mulher para mulher, Marisa. Muito bem. Aqui, pessoal. Guanabara, tudo por você. Bom dia, melhor pessoa. Qual é o slogan da nossa escola? Deixa eu ver aqui. A nossa escola tem um slogan, eu não lembro. Escolher pelo melhor faz toda a diferença. Tá vendo aqui embaixo? Então, esses são os slogans, né? São... Eu queria ver aqui, calma aí. Deixa eu ver. Ai, que coisa chata. Isso aqui, sai! Eu já nem sei mais o que eu fiz, gente. Ai. Esse tá lasqueira. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Se bem que vocês já deram vários exemplos, né? É... Não é isso não, tá? Ah, tem alguns aqui, turma. Vamos ver alguns slogans. Tá? Ó. Primeiro é do Bene Grip, ó. É Grip, Bene Grip. Que bom, não quer ser forte no Brasil. Pra você ficar legal. O desafio é a nossa energia Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Natal Red Bull te dá asas A C tem seu estilo, a rede tem todos Porque você merece Governo de São Paulo, trabalhando por você Segundo, chegou Castor, um sonho de colchão Toma o Doril Toma o Doril A Dor sumiu Eu tô Toma o André Ache mulher pra mulher Marisa Provo, a gente se vê por aqui SBT, terrível contra os insetos Conta os insetos Você imagina O que a arma faz Não pare Só ele é assim Gostoso, é no bode Brasil, país rico É país sem pobreza Tem coisas que o dinheiro não compra Para todas as outras existem Por mais da gara Qualidade do dinheiro Começa com o vale Peça aqui Bem, gente Então vocês Perceberam mais ou menos Sim, Lucas Pomada Ó, então todo mundo já sabe O que é slogan, né? Sim Então, ó O slogan da campanha Transformando vidas no sertão De que maneira ele dialoga Com o texto verbal E com as imagens do anúncio Ou seja, gente O texto verbal É o slogan São as palavras Como que esse texto Ele conversa Ele interage com as imagens Com as ilustrações do anúncio, né? Então, olha o que ele escreveu aqui O slogan O slogan O slogan é ótimo O slogan dialoga com a informação Contida no texto do anúncio De que a ONG Trabalha desde 1993 No semiárido nordestino No caso, na área do clima semiárido Com projetos voltados Para geração de educação E de trabalho Ele também dialoga Com as imagens Pois o sorriso da menina Deixa implícita A melhoria da realidade Dura do semiárido A menina está rindo Só que aquilo não está claro Por que a menina está rindo A gente não sabe o significado certo Mas nós vamos imaginar Que a menina está rindo Porque ela está tendo uma ajuda De uma ONG Alguém colocou Alguma resposta diferente Alguém chegou a escrever Uma outra resposta Que não seja essa Que está aqui no livro Alguém gostaria de falar É em turma Sextuando Vocês estão aí Oi 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 Vocês vêm sempre aqui Então olha só Alguém colocou alguma resposta Ou não Se não colocou Gente Não tem problema Eu não vou brigar com ninguém Eu vou ser sério Eu não coloquei Então olha só Então Vocês querem um tempinho Para copiar a resposta É isso? Sim Então vamos lá Um minuto Já foram dois seguintes Obrigado Obrigado Tá, turma? Sim. O tio pode ir para a próxima? Pode. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Quem não copiou, eu vou deixar aqui assim, ó. Tá? Para ver se você consegue copiar. Agora, leia novamente o texto do anúncio, iniciado desde 1993. Por que a data e o número são importantes no anúncio? O uso dessas informações possibilita a interpretação do leitor? Gente, vocês acham que a data e o número é importante no anúncio? Sim, né? É importante. Por quê? Porque vai mostrar o quê? As ações desenvolvidas pela entidade, né? Vai demonstrar assistência a um número de pessoas que essa entidade... Entidade aí, gente, não é macumba não, tá? Entidade aí é um órgão, tá? Responsável, uma instituição. Depois, o uso dessas informações possibilita a que interpretação do leitor? Tanto a data quanto o número produzem um efeito de confiabilidade no trabalho desenvolvido pela Amigos do Bem, uma vez que se trata de um trabalho antigo e de longo prazo. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Aí vocês agora querem um tempinho pra copiar, não é isso? Não. Passa, turma. Passa, turma. Passa, turma. Posso? Pode. E agora? Pode. A presença de datas e de dados numéricos estatísticos é outra estratégia muito utilizada em campanhas publicitárias e de propaganda. Se bem trabalhadas, outras informações podem surpreender e conquistar o consumidor ou leitor, gerando confiança e credibilidade ao que está sendo anunciado. Quatro. Identifique o verbo imperativo usado no anúncio e explique o verbo imperativo usado no anúncio. O verbo imperativo usado no anúncio da ordem. Então, olha só. O verbo experimente está no imperativo e dialoga com o leitor para sugerir uma ação que pode ser feita no texto. No texto, experimente no seu vôo Latam, o leitor é convidado a experimentar as castanhas de caju produzidas pelas famílias do sertão nordestino, que fazem parte dos projetos da ONG e, assim, aproximar-se um pouco da realidade delas. Tudo bem? Vocês querem o que? Um tempinho para copiar? Sim. Então, vamos. Posso, turma? Pode. Oi. Posso ou não? Quem pode ler a primeira parte do texto Anúncios de Propaganda e Publicitário? Eu, Clara. Então vai, Clara. Lê por ti, por favor. Os anúncios publicitários e de propaganda são criados com o objetivo de divulgar ideias e promover comportamentos, produtos ou serviços. Por meio de um grande anúncio, por meio de um anúncio de propaganda ou de um anúncio publicitário, busca-se convencer alguém a fazer algo. Diferentes estratégias podem ser utilizadas para convencer esse leitor ou espectador. Bem, quem pode ler o próximo? Eu, Lucas. Vai, Lucas. O texto de um anúncio deve ser claro e direto. Logo, verdes no imperativo são comumente utilizados, pois nesse gênero podem estabelecer diálogo e gerar empatia e proximidade com o consumidor. A escolha das imagens, tanto em vídeos quanto em textos para impressão e a relação delas com o texto, são fundamentais para o sucesso de um anúncio. Além disso, o uso de dados numéricos, estatísticos e de datas também é comum, gerando credibilidade ao que é anunciado. Ok. Obrigado. Alguma dúvida, turma? Não. Não? Então, tá, né? Então, nós vamos acabando a nossa aula, né? Nessa batida. Até na próxima segunda. Até a próxima. E a gente vai voltar. A gente vai passar. Meu Deus. Esse planeta tá demais, todo mundo. Esse planeta tá construído. Esse planeta tá demais. Tá todo mundo aqui, não tindo pra zoar. Libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, não tindo pra zoar. Gente, olha só. Viu como que você... Tchau, professor. Ah, não. Vai falando. Eu sou alegre, assim. Ai, ele é maluco. Quando vocês têm um professor chato, é um professor chato. Que tipo de professores vocês querem? Só reclamam. Maluco. Legal. Isso. Tchau. Um beijo. Tchau, professor. Tchau, professora. 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 Tchau, professora.